O secretário de segurança de Roraima, Uziel Castro, disse nesta sexta-feira que a rebelião que terminou com mais de 30 mortos na penitenciária agrícola de Monte Cristo, em Roraima, não foi consequência de um conflito entre facções. Todos que foram mortos ali eram neutros, não tinham participação efetiva em nenhuma organização criminosa, então não houve um confronto, houve uma matança generalizada. O Uziel Castro classificou o episódio como uma brutalidade sem justificativa e disse que o motivo ainda é desconhecido. Segundo ele, há uma crise nacional que todos os estados estão vivendo neste momento. Nós estamos preparados para evitar fugas. Nenhum órgão de inteligência detectou essa barbaridade que ocorreu no presídio da penitenciária de Monte Cristo. As forças de inteligência, as instituições de inteligência do estado de Roraima, nenhuma detectou essa ação isolada. Assim como ocorreu em Manaus, as vítimas foram decapitadas, mutiladas e esquartejadas. Localizada nos arredores de Boa Vista, capital do estado, a penitenciária agrícola de Monte Cristo é o maior presídio de Roraima e tem mais de 1.400 internos, superando o dobro de sua capacidade. Legenda Adriana Zanotto